Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Estamos aqui no Monte do Sete Catiçais, no Arraia dos Dons. Hoje é dia 31 de janeiro de 2023. Encontro eu, a bispa Carla, a missionária Dulce. Estamos aqui queimando os pedidos de oração. Nesse exato momento, o Senhor da Glória, que os anjos do Senhor começam a contemplar, que os anjos do Senhor começam a levar cada pedido, cada petição diante do altar do Senhor e que o Senhor possa estar contemplando nesse exato momento. Todo pedido de oração, nesse exato momento, está subindo até o trono de Deus. É no nome do Senhor, Jesus Cristo, que está sendo queimado. Está subindo diante do altar do Senhor. Contempla, Pai, tudo aquilo que o povo pediu, Senhor. Contempla, Senhor, tudo aquilo que o povo está precisando, Pai. Contempla, Senhor, e entra com a Tua mão, Pai. Entra com a Tua mão potente e poderosa sobre cada causa, Senhor. Sobre cada pedido, Pai. Seja na área sentimental, na área financeira, seja na saúde, Pai. Seja na área espiritual, eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Então, que nesse exato momento, o Senhor possa estar entrando com a Tua mão potente e poderosa e recebendo, mexendo e fazendo sobre cada vida que acredita que o Senhor pode entrar e fazer. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Receba a Tua vitória no nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém.